E eu sou o bebê-aranha e vocês vão participar da corrida, pega a volta! Maquina! Essa corrida é uma das mais incríveis porque eu sou o Relâmpago Maquina! E essa é a minha namorada, Relâmpago Maquina! Vamos começar a nossa jornada então, meu amor! Três! Dois! Pega o bebê! Vai! Passe o barra! Pega o bebê! Pega essa! Pega essa! Uhul! Deixa eu esperar um segundo! Nossa! Ah! Passa-por! Nossa! Meu Deus, vou passar por outro tubo! Uou! Nossa! Caraca mesmo! Yes! Cadê você, maquina? Ah, tô caindo na praia, amor! Eu tô aqui também! Uhul! Ah, meu amor, eu pareci pertinho de você! Isso foi uma das coisas mais radicais que a família Relâmpago McQueen já fez! Sim, e nós estamos preparados para mais rampas! Nós estamos preparados para todas as megas rampas possíveis! Então já vai deixando o seu joinha e vamos apostar! Hoje eu vou te ensinar, meu amor, a fazer uma corrida na praia e a derrapar fazendo drift na areia! Você sabe fazer? Fazendo o que, amor? Drift? Isso, drift na areia! Vamos lá, 3, 2, 1 e vai! Uou! Uhul! Ai, 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 ai! Amor! Não, amor, quem fez isso com você? Deve ter sido Sonic.exe, quero dizer, o Relâmpago.exe! Ai, meu amor, quem fez isso contigo? Eu vou ter que ir atrás desse Relâmpago.exe! Eu acabei com a sua esposa! Ei, volta aqui, seu bandido! Devolve o Homem-Aranha! O Homem-Aranha está em cima de mim porque ele está me hipnotizando! Na verdade, eu estou hipnotizando ele! Eu não vou deixar você hipnotizar o Homem-Aranha e dominar a cidade! Você acabou com a minha esposa e eu quero que você restaure ela agora! Essa cidade só tem espaço para o McQueen! E nós vamos ter que apostar uma mega corrida na mega rampa pra ver quem terá o McQueen na cidade! É claro que eu vou vencer a corrida! Quando você quiser, McQueen! Vamos agora fazer manobras no ladinho! Yeah! Você pulou mais alto! É claro! Eu sou muito mais veloz do que você, McQueen! E eu não uso F2 porque eu consigo me manter dentro do circuito! Wow! Você é muito bom! Mas você nunca terá sua namorada de volta! Eu voltei ela pra ontem, cara! Eu não vou deixar você passar mais um mês com ela! E você não vai aguentar porque ela é uma chata degenerada! Agora vamos! Wow! Super looping! Super looping! Super looping! Eu estou caindo! Esse McQueen.exe é a maior farsa do mundo! Vou chegar na mega rampa com tudo, hein McQueen! Quero ver você me alcançar! Cadê você? Eu estou descendo! Você não vai me alcançar! Volta aqui, McQueen! Pelas barbas do profeta! Eu sou a justiça! Olha o que eu vou fazer só de brincadeira! Cuidado, volte aqui! One ride! One ride! Andar pela parede! Você sabe fazer isso se eu fracassar! Você não sabe! Eu estou caindo porque a minha dimensão... Onde eu vim parar? Você veio na dimensão dos McQueen's Lata Velha! Olha um aqui! Não pode ser! Ai, eu vou te pegar, seu salafrário! Eu quero a minha namorada de volta! Nunca que você me encontra, McQueen! Essa é a minha dimensão! Ai, dragão de um dor! Estou todo machucado! Ai, ai! Está raspando na minha cabeça! Cadê aquele McQueen malvado? Ei, eu vou te achar, seu vagabundo bandido! Cadê? Ha, ha! Nunca me encontrará! Que lugar difícil de dirigir! Ai, 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 meu Deus! Ei, volta aqui, seu bandido! Eu posso estar atrás de você! Vamos fazer uma corrida justa! Quem vencer, vence! E quem perder, perde! Para de roubar, seu bandido! Na minha dimensão, o único que vence sou eu! Ah, você é um bosh! Minha mãe que eu estou de dimensão aqui, ó! Aqui, ó! Toma! Vamos apontar a corrida aqui na terra! Três! Para cá, né, buro? Três, dois, um! Vai! Vai! Volta, McQueen! Uhul! I am the real lightning bolt! Usou a velocidade no lado errado, seu trouxa! Pessoal, muito de quem vai vencer uma corrida é saber usar a velocidade nos momentos estados. Não adianta você usar a velocidade em um momento que vai te quebrar, por exemplo, numa curva ou em uma circunferência alta! E esse imbecil fez logo isso! Yes! Aprendendo com o Lightning McQueen, your best friend of the cars! Já venci? Oxe, ele está tentando ainda! Eu acabei de chegar aqui! Essa dimensão é minha! E a vitória é minha, seu bandido! Nunca! Só acaba quando sai óleo! Não! Vai sair óleo das suas rodas! Ganhei! Yeah! Não! Eu vou prometer cumprir o que prometi! Ela aparece bem aqui! Não! Amor! Amor! Não! Yes! Eu só vi a minha esposa! Eu tinha tacado um explosivo nele! Quase que explode ela! Agora eu tenho que ver se ela me ama ainda! Amor! 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 Ai! Tô capotada! Aranha! McQueen! Pronto, amor! Pronto! Bebe aranha! Bebe aranha! Tudo isso era culpa minha! Eu estava controlando o McQueen! E agora você é meu súdito! McQueen! Aqui, teu súdito aqui, seu bebê infeliz! Amor! Eu te amo, meu amor! Jason! I got all this potential that's deep inside of me But they hate when you're successful cause they try to be They sit there being judgmental because you're trying things And they just want you to settle and do the right thing So get a good job, don't slack off Wake up every morning, make a good impression on your boss Don't do anything that I wouldn't do And when you're making money, make sure you don't...